Shalom! Mosheben Shalom trazendo uma palavra sobre a questão do judaísmo messiânico nazareno no Brasil, bem como o judaísmo ortodoxo. Muitos que estão passando do estágio do judaísmo messiânico para a fé ortodoxa, estão bombardeando a mente das pessoas, principalmente fazendo vídeos para o público messiânico. Por quê? Muitos desses que negaram Yeshua como Mashiach e que têm se enveredado pelo caminho ortodoxo sabem que o seu público-alvo são os nazarenos e os messiânicos, uma vez que os ímpios, os incrédulos, estão muito distantes, não assistem seus vídeos, bem como os católicos não assistem com frequência os seus vídeos. Sabendo disso, e que os próprios judeus ortodoxos já estão em suas sinagogas, já são da fé, e que provavelmente não têm o interesse grande de assistir vídeos de ex-messiânicos que estão tentando entrar para a fé ortodoxa, mas que de fato se tornam antimissionários, porque não são aceitos dentro do movimento ortodoxo, e o fato de você estudar ou gostar de algo não te faz pertencente àquele núcleo. Então, sabendo que o público-alvo é você messiânico, é você nazareno, eles têm preparado seus materiais em cima daquilo que poderá te atrair, atrair tua atenção. Sendo assim, frequentemente temos visto via internet os vídeos endereçados a você messiânico, a você nazareno, e colocando uma pressão psicológica, te desmerecendo, colocando como que você, sendo messiânico, pelo fato de acreditar em Yeshua como Mashiach, te colocando como um cristão, te desqualificando como judeu. A questão é muito simplista no ponto de vista deles. De uma noite para o dia, simplesmente pelo fato de negar Yeshua, eles se sentem mais judeus do que vocês. Sendo assim, começam da noite para o dia a te desqualificar como adorador, como judeu, como servo do eterno. Te colocando ao nível de qualquer cristão, com todo respeito aos cristãos, mas nós temos aqui que fazer uma separação das coisas. Vamos fazer uma experiência muito simples, para que você não caia neste engodo, não se sinta inferior a esses que se apostataram da fé no Mashiach. Este vídeo, este áudio meu, não tem por finalidade apregoar qualquer placa de qualquer congregação messiânica, judaico-messiânica ou mesmo nazarena. Não vou colocar nenhuma sigla, nenhuma nomenclatura, para que sirva de apoio a todos que servem a Yeshua como Mashiach e adoram ao Eterno. Vamos ver se nós estamos mais para o lado judaico ou para o lado cristão. Porque eles vêm diariamente dizer que você, sendo judeu messiânico, é quase a mesma coisa do cristianismo. Então vamos pegar aqui de forma rápida alguns pilares da fé cristã e alguns pilares da fé judaica. E vamos ver aonde, de fato, você se encontra. Bom, nós sabemos que o pilar principal da fé cristã é a crença na trindade. Trindade essa que foi constituída desde o concílio de Nicea ao concílio de Constantinopla. Então, ali criou-se a trindade. No concílio de Nicea, o filho Jesus passa a ser Deus também. E no concílio de Constantinopla, o Espírito Santo, a ação do pai, passa a ser entendido como uma terceira pessoa que compõe uma trindade. Em cima da trindade, todos os outros dogmas católicos se desenvolvem. Então, você, judeu messiânico, você não é trinitariano. Logo, você já vai de contra a maior crença do cristianismo. Por outro lado, o judaísmo prega que o eterno é um incorpóreo, indivisível, e que fora dele não há outro. Você prega e você também recita essa regra máxima do judaísmo, que é o maior mandamento, também ratificado por Yeshua, que é, ouve Israel, o eterno é nosso Elohá, o eterno é um. Logo, você, messiânico, profere o Shemá ao acordar, ao deitar e também andando pelo teu caminho. Sendo assim, só de você proferir o Shemá, você já vai de contra a maior e principal doutrina cristã. Logo, você está do lado do judaísmo neste quesito. Vamos ver outros pontos também, para que você não aceite nunca mais esses antimissionários te desfazer, te desqualificar de forma pejorativa, te tirando de uma vertente judaica. Sendo que o judaísmo messiânico, de fato, é uma vertente judaica, sim, com todo o respeito aos cristãos da minha parte. Vamos lá. O cristianismo, quase como um todo, apregoa que os mandamentos caíram, passaram, caducou, e hoje vivem uma nova aliança, baseada apenas no Novo Testamento. Nós, judeus messiânicos e nazarenos, cremos que a lei do eterno é eterna também, e que a lei não caducou alguns mandamentos, sim, não podem ser cumpridos hoje por falta do templo e se remete à terra de Israel. Mas nós sabemos também que, assim, quando o templo voltar a ser erigido, edificado, essas leis voltarão a serem cumpridas e as leis morais que o eterno deixou para toda a humanidade continuam de pé. Bom, olhando por esse prisma, você, judeu messiânico, se coloca mais do lado judaico por acreditar na lei ou para o lado cristão em dizer que a lei caducou. Não, você tem a lei, você sabe, você apregoa, você vivencia a lei, mas você sabe que também a graça, que é chamada em hebraico resed, ela também, o resed, depende da expressão e da localidade, também é importante, mas você, de fato, jamais vai dizer que a fé caiu. Nesse quesito, estou falando de pilares fundamentais, você está para o lado judaico e não do lado cristão. Vamos para um outro ponto. Se nós formos dissecar essas leis, lei da abstinência, alimentação cachê, você, messiânico, nazareno, você pratica a lei de kashirut. Logo, o cristianismo entende que tudo foi purificado e tudo pode ser comestível no que tange à alimentação. Nós não. Nós entendemos que o Eterno deixou alimentos que podem ser ingeridos. Nós, judeus messiânicos, abstimos-nos das atividades sexuais no período de unidade de nossas esposas. Nós, judeus messiânicos e nazarenos, quando nossas mulheres têm seus filhos, ficamos 40 dias pelo período de purificação, sendo menina, 80 dias. O cristianismo entende que isso tudo passou, mas nós, judeus messiânicos, pregamos. Então, quando esses barbudos de chapéuzões maquiados de judeus virem te falar que você é a mesma coisa, não compactue com essas afirmativas mentirosas que vêm querer colocar uma pressão psicológica em você. Então, continuemos. Nos nossos marcos, das nossas casas, tem o Shemar Israel escrito. Eu, particularmente, não coloco a caixinha patual, eu coloco o mandamento escrito nos umbrais da minha casa e na sua. Eu tenho certeza que tem, porque você cumpre os mandamentos do Eterno. E o que te faz ser filho do Eterno é cumprir, de fato, suas leis. Numa casa cristã, eu nunca vi um Shemar Israel, porque essas coisas não têm mais importância para o cristianismo. Logo, do lado judaico, em toda a casa judia, você vai ver o Shemar Israel nos umbrais dos seus marcos. Então, de que lado você se assemelha? De uma vertente judaica ou de uma vertente cristã? Então, eu estou pegando, assim, coisas básicas e os pilares. Você, judeu messiânico e nazareno, nós estamos agora nos dias intermediários entre Yom Teruá a Yom Kippur. Você vai jejuar 25 horas. Você vai se consagrar ao Eterno no Yom Kippur, no dia do perdão. Sendo que quem faz isso são todos os filhos de Israel e é a religião, a vertente judaica. Logo, você celebrando as sete festas instituídas pelo Eterno, ou as festas ou o memorial das festas, que, claro, existem festas, as três principais, que não podem ser cumpridas no Brasil. O que nós fazemos aqui é o memorial da festa, ok? Nós entendemos que essas festas, legitimamente, devem ser cumpridas em Yerushalayim, e mais legitimamente ainda com o templo edificado. Mas nós fazemos o memorial de Pessar aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão. Em Israel mesmo se faz é o memorial também. Então, pois bem, você, os cristãos, seguem as festividades de Roma. Nós seguimos as festividades do Eterno. Neste caso, você está pareado com a fé judaica ou com a fé cristã? Com a fé judaica, não é mesmo? E assim, se nós formos discorrendo, por exemplo, o cristianismo elegeu o domingo como dia santo, mas o Eterno diz que é o Shabbat, e você é guardador do Shabbat. Sendo assim, nós vamos ver que nossa fé está totalmente legitimada na fé judaica, e não na fé cristã. O que te difere do judaísmo ortodoxo é que você acredita que o Messias, o Mashiach, já veio. E se o fato de crer no Mashiach errado te desqualificar como judeu, cada vertente do judaísmo no mundo atual acredita num Mashiach diferente. Há vertentes do judaísmo que acreditam que o Rebbe, ele é o Mashiach, e eles vão lá no seu túmulo, fazem orações, deixam papéis, e isso não os desqualifica como judeus autênticos. Nunca deixe alguém te dizer que o fato de você crer no Mashiach e Yeshua te faz cristão. Isso é um poder, é uma pressão psicológica sobre você para que você se sinta inferior. Isso é sagacidade, porque a sua fé está toda respaldada nos pilares principais da fé judaica, e não da fé cristã. Com todo respeito aos cristãos, reitero aqui meu respeito aos cristãos, mas nós, judeus messiânicos, somos uma vertente do judaísmo. Isso tem que ser aceito e reconhecido. Você, Nazareno, é uma vertente original do judaísmo, porque você cumpre o Shemá, você coloca o Mezuzá na tua casa, você usa o Talit, entendendo que o Talit representa a guarda dos mandamentos, você pratica a abstinência de alimento, você celebra as festas santas da Torá, você jejua no Yom Kippur, você celebra o Pessar em memória do povo de Israel, você professa o Shemá pelo menos três vezes ao dia que o Eterno é um, quebrando a doutrina principal do cristianismo, que é, de fato, a crença numa trindade. Você acredita que a Ruach HaKodesh é o próprio Hashem, é o próprio Eterno e suas manifestações. Você cumpre o Shabat do Eterno, você vive uma vida totalmente judaica. Não deixe que esses cães gulosos coloquem uma inferioridade em você, e pelo fato dos judeus messianos se sentirem um pouco aquém, faz com que muitos migrem para a fé ortodoxa, e muitos desses nem sequer são reconhecidos como judeus ortodoxos pela comunidade judaica no Brasil, e viram antimissionários com um público certeiro. Esse público é você, messiânico, é você, nazareno. Então, a partir de hoje, sinta-se um judeu dos mais autênticos, em honra e ao nome de Yeshua. Pare de querer também ficar se nutrindo desses lixos espirituais, esses supostos rabinos do Brasil, têm promovido doutrinas essas que batem contra a própria halahá judaica, e você, por não saber disso, abaixa a cabeça e confirma tudo o que eles dizem. Logo, se você fizer uma comparação inteligente entre a fé cristã e a judaica, olhe por você e veja qual lado você se encaixa. Pense por si, decida-se, e não deixe que terceiros digam e te classifiquem, ok? Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde em nome do Mashiach.